E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e galera, estou aqui para dois vídeos de dica. Vou fazer esse aqui e outro de dica para uma edição um pouco mais básica, o mais básico possível que você queira fazer nas suas gameplays, no seu vlog, no vídeo que você quer fazer aí para o YouTube. Dicas simples e rápidas, pode ajudar muita gente aí que tem dúvida que está fazendo seu canal e quer fazer uns vídeos aí no YouTube. Então vou mostrar aqui para vocês o seguinte, eu estou aqui no Sony Vegas, como vocês podem ver, eu acabei de gravar um vídeo sobre informações do Diablo, eu arrastei o vídeo aqui para a timeline, a gente tem aqui a track 1 de vídeo, a 2 e a 3 de áudio. Então vou mostrar para vocês aqui o seguinte, o que você primeiro vai fazer para você fazer aqui seu vídeo o mais simples possível? Você vai aqui nessa engrenagem, as propriedades de vídeo e vai colocar aqui, 1920x1080, 60 fps, que no caso seria Full HD. Fez isso, coloca aqui, excelente, vem aqui na aba áudio, coloca excelente também, start out new projects com essas configurações, vai iniciar todos os projetos com essas configurações, dá um aplicar ok, beleza, esse é o primeiro passo. Segundo passo, clica com o botão direito no vídeo, vem aqui em interruptores, desativar ou refazer a mostragem. Caso esteja em inglês, você segue aí a sequência dos cliques, né? Aqui embaixo de inserir, remover, envelopar, interruptores, desativar. Isso vai melhorar aí seu vídeo. O que mais você pode fazer? Vim aqui, ó, do lado da engrenagem aqui, na abinha, você vai clicar aqui, ó, em track fx. Vai abrir aqui algumas coisas que você pode melhorar no seu vídeo. Eu faço o seguinte, sharpen e contraste e brilho. Clico em add, ok, vai abrir aqui esses dois, eu vou diminuir aqui tudo no sharpen, pra diminuir aquele serrilhado do vídeo. E aqui eu coloco geralmente 70 e 60, que dá também uma diferença no vídeo. Então vocês podem ver aqui na tela, quando eu desativo ou ativo. Dá uma clareada mais nos vídeos, principalmente em jogo mais escuro, isso dá uma ajuda aí na edição do vídeo. Também no The Walking Dead eu uso bastante. E o sharpen aqui é o serrilhado, não dá pra ver muito, mas ele faz uma diferença pra ficar a imagem mais nítida. Só isso que eu faço no vídeo, sem muita coisa. O que eu posso fazer aqui também? Posso fazer um fade in, fade out também. Seleciono aqui as três. Aqui, ó, venho aqui, ó, e arrasto, ó. Isso vai fazer com que o final do vídeo, ele vai escurecendo. Então conforme vai passando aqui o tempo, ó, ele vai escurecendo, né, pra não acabar o vídeo de uma vez, ou até mesmo quando inicia. Posso colocar aqui também, ó, então ele vai iniciando e vai mostrando o vídeo aos poucos. Isso também é um efeito legal, bem simples pra você fazer aí no seu vídeo. Aí, pra, na hora de renderizar, você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar tudo, vir em arquivo, renderizar como. Aí você vai selecionar aqui, ó, main concept AVC AACC MP4, internet HD 1080. Você vai vir aqui nessa aba aqui, main concept, vai vir aqui em HD 180, você pode marcar aqui favorito, pra já ficar aqui. E vai tá aqui o seu vídeo renderizado em Full HD a 1080p em MP4, pra você fazer o upload aí pro YouTube. Então, dica rápida pra você fazer o mais simples aí do seu vídeo. Caso você queira aprimorar, você vai atrás de informações aí, tem vários vídeos no YouTube, você vai conseguir fazer uma edição cada vez mais caprichada, o que vai levar cada vez mais tempo. Como eu não tenho muito tempo pra editar, eu faço isso o mais simples, o mais básico possível, pra pôr o vídeo e ficar de uma qualidade que me agrade, né. E pra terminar aqui, eu vou falar uma coisa só, que vai praticamente dar início à próxima dica. Eu tenho aqui também, ó, o Wave Microsoft WAV, certo? Que é aqui. 4 mil, é, 48 mil. Eu também tenho marcado essa daqui, por quê? Porque o meu microfone, ele grava um ruído de fundo, então eu preciso re-eliminar esse ruído, que é a próxima dica no próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu renderizo só o áudio, que eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz, ó. Você aperta o U na track que você quer, ela vai se desvencilhar das outras, você vai conseguir mover ela livremente. Se você não tivesse apertado U, ela ia mover os juntos, assim, ó, igual essas duas tá movendo, ia mover as três juntos. Então, eu consigo separar ela, renderizar apenas ela, renderizar como? Posso renderizar apenas ela, e vou ter ela livre pra eu trabalhar ela no Audacity e eliminar o ruído dela, que fica pra próxima dica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, comentar, compartilhar com seus amigos, e a gente se vê no próximo vídeo aqui da outra dica que eu vou dar. Valeu, pessoal, até a próxima. Falou!